Olá pessoal, essa é a segunda videoaula referente ao sistema circulatório. Nela eu vou estar conceituando a anatomia do coração e falando principalmente das câmaras do lado direito do coração. Eu peço que você pause o vídeo nesse instante, que você curta esse vídeo por gentileza, isso é bem importante. Você compartilhe esse vídeo com alguém, algum colega que também estude algum curso da área da saúde, que tem interesse pela anatomia humana, que me siga lá no Instagram, e se você quiser deixar algum recado, alguma sugestão, ou tiver alguma dúvida, fique à vontade. Só lembrando que os slides que eu utilizei em todas as aulas do sistema circulatório estão nas descrições da videoaula número 1. Bem, constituição do coração. Turma, o coração é um órgão muscular, né? Construído por quatro câmaras. Depois eu vou falar da anatomia externa mais pra frente, porque primeiro eu gostaria de... Eu gostaria de falar da... De dar um pouco mais de detalhes, porque daí quando eu for falar da anatomia externa, vocês já estão por dentro, fica mais fácil a gente fazer dessa forma. Então vejam, esse é um corte longitudinal do coração, né? Conforme nós estamos vendo lá. E quando a gente corta o coração dessa forma, o coração tem mais ou menos o tamanho do teu punho fechado, assim, tá? Então fecha o punho assim, ó, e dá uma olhada. Esse é mais ou menos o tamanho do teu coração. E quando nós observamos aqui, né, por esse corte, nós enxergamos, ó, quatro câmaras, tá? Duas câmaras superiores, que nós chamaremos de átrios, e duas câmaras inferiores, que nós chamaremos de ventrículo. Esse primeiro átrio que eu mostro pra vocês, essa imagem, como ela é cortada e foi aberta, assim, né? Parece que fica ao contrário, tá? Mas é... até porque ele tá espelhado aqui. Mas eu vejo aqui, ó, o átrio direito, o ventrículo direito, a gente vai ver que depois do nascimento desse lado aqui só vai passar sangue venoso, tá? E eu tenho aqui o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente vai ver que após o nascimento só vai passar sangue arterial, tá? A gente vai falar melhor dessas quatro câmaras pra vocês. Já adiantando, a função dos átrios é receber o sangue, né, que está chegando no coração. De onde, professor? Não importa de onde. Os átrios recebem o sangue. E a função dos ventrículos é ejetar, é mandar sangue pra fora do coração, tá? Professor, mas estamos falando de sangue venoso arterial. Não importa, tá? A gente vai entender que os átrios recebem o sangue e que os ventrículos ejetam, mandam sangue, né, pra fora do coração. E como eu falei pra vocês, o coração ali é constituído por três camadas, tá? A camada mais externa vocês já conhecem, tá? Que é o epicárdio. Já foi falado em epicárdio, não foi? Foi, ó. O epicárdio é a lâmina visceral do pericárdio seroso, ou seja, é uma serosa, tá? Serve pra que, ó, envolve, né, vai envolver aqui o coração externamente. Vai lembrar que eu tô mostrando o epicárdio aqui, ó, no ventrículo, mas aqui no átrio eu também tenho, tá? As três camadas que eu vou apresentar pra vocês eu tenho tanto nos ventrículos quanto nos átrios aqui em cima, ó. Então aqui eu vejo, tá? Ó, por fora também essa lâmina seria, ó, isso aqui que eu tô vendo, ó, é epicárdio. Não tá envolvendo todo o coração externamente, certo? Profundamente ao epicárdio, né, que vocês já sabem que é uma serosa, que faz revestimento ali, eu tenho miocárdio. Miocárdio é a parte mais densa e a parte muscular, tá? Ele é constituído pelo quê? Por músculo estriado cardíaco, né, músculo de contração involuntária. E qual é a importância desse miocárdio? Bom, é ele quem se contrai, né, pra executar, né, os movimentos que essa bomba executa. Então, o miocárdio, que é essa parte média aqui, é músculo de contração involuntária, desculpa, né? E vale lembrar que eu tenho miocárdio no ventrículo, mas tenho também no átrio, né? Tudo que eu tô mostrando aqui, ó, de camadas, né, eu tenho nos dois. Então, se a gente pensar, miocárdio, ventrículo, né, miocárdio, o átrio, ah, não, o átrio é... Não, o átrio também, ó, isso aqui que eu vejo aqui no átrio, ó, pode ver que vocês veem a camada externa aqui, ó, o átrio direito, a camada média, que é o miocárdio, e a camada interna, que eu já vou falar. E internamente, ó, notem que revestindo, tá, internamente as câmaras, eu tenho um endotélio, certo, que eu vou chamar de endocárdio. Esse endocárdio é uma lâmina lisinha, tá, de endotélio, que vai permitir a melhor circulação do sangue. O sangue desliza melhor, tá, por esse endocárdio. Além disso, o endocárdio, ele não é trombogênico, vamos dizer assim, ó, o sangue entende como o endocárdio sendo algo inofensivo, tá. Vou dar um exemplo, se eu tiver uma ruptura do endocárdio, ou nos vasos sanguíneos, quando a gente estiver falando de artéria e ver, vocês vão ver que eu vou falar de três camadas também, tá. A túnica externa, ó, adventícia, a túnica média e a túnica interna. Essa túnica interna também é endotélio, tá. Então, notem, três camadas lá e a camada média é muscular nos vasos. Aqui, três camadas também e a camada média é muscular. Então, o coração e os vasos, né, possuem, vamos dizer, que essa anatomia é semelhante aí, né. O vaso, a diferença é que não é o mesmo tipo de músculo, que a gente está falando de músculo estriado cardíaco e lá nos vasos a gente está falando de músculo liso. Mas vejam, três camadas, a camada média é muscular, tá, e a camada interna é endotélio, tá. Tanto no coração, no endocárdio, quanto nos vasos, tá, eu vou ter um endotélio. E vejam que interessante, enquanto o sangue está fazendo contato com o endotélio, está tudo certo. Se eu tiver uma ruptura por algum motivo daquele endotélio, o corpo entende que tem algo que não está como deveria. E aí vai ter uma reação, né, imune, vai, o teu corpo vai tentar de alguma maneira barrar, né, aquele material que foi exposto, né, ao sangue, ou seja, que entrou em contato com o sangue. A gente diz que é trombogênico, é formador de coágulos. Depois vocês vão entender o porquê que isso é delicado, tá, e porquê que isso é importante. Mas, por enquanto, só vamos ficar com função do endocárdio aqui. Ele é lisinho, vai servir como revestimento, proporciona uma melhor circulação, porque o sangue desliza melhor. E vamos dizer que ele é relativamente inerte ao sangue, né, não há uma reação entre as células sanguíneas e o endocárdio, porque ele entende que, ah, não, aqui está tudo certo, aqui não é anatomia e fisiologia normal, aqui eu não tenho com o que me preocupar. Bem, tendo visto aqui essa questão aqui das três camadas, por que se fala tanto em miocárdio? Porque como é a camada muscular, né, é a camada que se contrai, é a camada que demanda mais energia, a camada onde há um metabolismo muito maior, né, e às vezes, pessoal, eu não consigo entender, assim, como assim há um metabolismo maior. Bom, vamos comparar duas pessoas, uma que foi deitada o dia inteiro em casa vendo Netflix, e uma que foi fazer um Ironman, né, foi fazer um triatlo. Quem gastou mais energia? Olha o gasto energético. Quem ficou no Netflix só trocando o controle, né, aí vai dizer a pessoa, mas há um metá... Mesmo quem ficou deitado na cama vendo Netflix teve um gasto energético, sim, exige um metabolismo basal, mas não dá para comparar com quem foi fazer um Ironman, né, quem foi para um triatlo, quem foi fazer uma maratona, enfim. Então, vejam, há um gasto energético para o epicárdio, para o endocárdio, sim, mas o miocárdio ele está trabalhando o dia inteiro, se contraindo, nunca para, né, 60 batimentos por minuto, 80 batimentos por minuto. Então, vejam, isso não para nunca. Há um... Preciso aqui de muita energia. Então, por isso, quando se fala em infarto algum do miocárdio, né, a gente tem que pensar que, pô, é uma parte da musculatura que infartou, né, ela teve morte celular por falta, na grande maioria das vezes, por falta de nutriente, né, por falta de oxigênio, por falta de glicose. Primeiro, né, é o oxigênio que acaba faltando. E a gente entende a importância, né, o miocárdio aqui é o que realmente trabalha para que, né, não é que as outras lâminas são menos importantes, né, mas elas possuem um gasto energético, né, muito menor, o metabolismo energético delas é menor. Bom, agora eu começo a apresentar para vocês as câmaras, né, propriamente ditas, e eu começo a mostrar as estruturas que a gente enxerga nessas câmaras. Então, eu começo falando para vocês do átrio direito, esse aqui, ó. O corte aqui, ó, está no ventrículo, tá, essa abertura aqui é no ventrículo, mas não é no ventrículo direito, mas não é dele que eu vou falar agora, eu vou falar do átrio, dessa estrutura aqui. Bem, ó, notem, esse coração aqui a gente está vendo de frente, assim, quase que em posição anatômica, um pouquinho mais torcido, tá. Notem que essa imagem aqui foi girada um pouquinho mais, então a gente está vendo esse mesmo átrio aqui, ó, olha essa veia cava superior, ó, eu enxergo ela aqui, ó, e essa mesma orelhinha aqui que a gente vai chamar de aurícula direita, eu enxergo ela aqui. Então, foi feito, viramos um pouquinho mais, nesse coração o ventrículo, ele não está aberto, ele está fechado, ó, diferente nessa imagem aqui que o ventrículo foi cortado aqui, né, foi rebatido para a gente observar as estruturas internas, e o átrio aqui foi cortado, ó, então o átrio direito foi cortado para que a gente observasse as estruturas internas aqui do átrio direito. E vejam o que nós observamos. No átrio direito existe uma pequena orelhinha, uma projeção, tá, é uma projeção que recebe e acomoda um pouquinho melhor o sangue que está chegando, então está chegando bastante sangue no átrio direito. É uma projeçãozinha, essa orelhinha também, ela é rica em projeções musculares, que eu já vou apresentar para vocês, e ela vai se contrair no finalzinho da diástole ventricular, depois vocês vão entender direitinho o que é isso, mas no momento que o ventrículo relaxa e que o sangue sai do átrio e vai para o ventrículo, esses músculos, esses pequenos músculos que estão aqui na aurícula direita, também estão aqui, tá, que são os músculos pectíneos, ele se contrai para fazer o finalzinho da transferência aqui do sangue do átrio para o ventrículo. Bom, então a aurícula direita, ó, esses músculos, eles são chamados de músculos pectíneos por serem pequenininhos, tá, então eu tenho aqui, ó, na parede, em parte da parede do átrio, mas eu vejo também aqui, ó, dentro da aurícula direita. Notem o seguinte, ó, que aquelas três lâminas que eu falei para vocês, a gente enxerga aqui, ó, o epicárdio aqui fora, essa lâmina brilhosinha, o miocárdio ali, que é a parte média, inclusive, ó, esses músculos pectíneos são projeções do miocárdio, são formados por miocárdio internamente brilhosinho, o endocárdio, tá? Veja as três camadas. Bem, notem que o átrio direito, ele tem uma parte lisa, onde eu encontro músculos pectíneos, e uma parte rugosa, onde eu encontro os músculos pectíneos. Essa transição é feita por essa crista que a gente enxerga internamente, a gente enxerga dentro do átrio, que a gente chama de crista terminal. Por fora dessa crista, quando eu enxergo o coração aqui por fora, eu vou mostrar pra vocês lá na prática, eu encontro o suco terminal. Então, o que é o suco terminal? É uma depressão que eu vejo por fora aqui do coração, no local onde eu encontro a crista internamente. Então, dentro eu vejo a crista terminal, estaria aqui, né? Foi cortada e rebatida, mas estaria aqui a crista terminal. E por fora eu vejo uma depressão que eu vou chamar de suco terminal. Quando tiver uma outra imagem aí que mostra o suco bonitinho, eu falo pra vocês, ó, tá ali o suco terminal, certo? Então, ó, da crista terminal aqui pro lado direito, né, eu encontro a parte rugosa, né, os músculos pectíneos. Para o lado esquerdo, mas ainda falando de átrio direito, né, o slide é sobre o átrio direito, é sobre o átrio direito, eu vou falar, eu digo que eu tenho uma parte lisa, né? O que mais eu vejo, ó, que nessa parte lisa, tá? Nessa região, eu encontro uma parede que separa o átrio direito, esse átrio aqui, do átrio esquerdo, tá? E parede, vocês viram lá na cavidade nasal, né, que nós chamamos de septo, né, nasal ou septo do nariz. Então, essa parede aqui, ó, entre os átrios, entre o átrio direito, que é essa câmara aqui, ó, e o átrio esquerdo, que é aquela câmara lá, nós vamos chamar de septo interatrial, tá? Ó, septo interatrial, entre os átrios. No septo interatrial, né, essa parede aqui, ó, se eu abrir essa parede aqui, se eu cortar ela, eu chego no átrio esquerdo. Existe uma fossa, uma depressão do tamanho de uma digital, chamada de fossa oval. Essa fossa oval, hoje ela é fossa, mas o nosso desenvolvimento embrionário, aí fetal, ela era um forame, era uma abertura que permitia a passagem de sangue, ó, do átrio direito para o átrio esquerdo. Só que no momento em que a gente nasce, ela fecha, ela oblitera, e depois ela, 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 ela se fixa aqui, né, ocorre uma, uma, uma adesão aqui mesmo, tá? E ela não, é, não passa mais sangue entre, não há mais comunicação entre os dois átrios, né? Em algumas pessoas essa comunicação até persiste, isso é chamado de, de, de forame oval patente, tá? Quando se mantém, você tem uma CIA, uma comunicação interatrial, e dependendo do, 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 do caso, ou ela regride depois sozinha, ou dependendo do caso, tem que ser fechada, né, cirurgicamente, é, é, essa comunicação, certo? Então, é, reforçando, aqui eu vejo a fossa oval, um dia ela foi um forame, e essa fossa, ela está localizada no septo interatrial. Essa fossa tem uma margem, margem anatomia nós vamos chamar de limbo, tá? Então, eu apresento aqui pra vocês o limbo da fossa oval, tá? Então, fossa oval, limbo da fossa oval é só a margem, certo? O que que eu vejo aqui chegando no átrio direito? Ó, eu tenho três aberturas no átrio direito, tá? Três aberturas pra chegada, né, de sangue. Uma, a veia cava superior, depois a gente vai conhecer de onde que vem essa veia cava, quem é que forma essa veia cava superior, tá? Mas só pra já trazer rapidamente, o sangue que chega na cava superior vem principalmente da cabeça, do pescoço, dos membros superiores e do tórax, tá? Esse sangue, ele, um sangue venoso, que entra pela veia cava superior e chega no átrio direito. Inferiormente, eu vejo a veia cava inferior, ó, que tá trazendo um sangue venoso dos membros inferiores, tá? Da pélvica e do perinho e do abdome, principalmente, tá? E esse sangue, ele entra aqui no coração através da veia cava inferior. Bom, já mostrei duas cavas, né, trazendo sangue do corpo todo. Agora, eu tenho uma outra aberturinha chamada de ósteo do seio coronário, tá? Esse ósteo do seio coronário vai servir como um ponto de chegada de sangue das veias que estão drenando a própria parede do coração, tá? Aqui eu vou explicar depois pra vocês o que é seio coronário. Então, não se preocupem nesse momento, mas, ó, se preocupem em saber que aqui, ó, existe a abertura do seio coronário, tá? No átrio direito. Professor, mas de onde que vem esse sangue? Calma que depois, no momento oportuno, eu vou explicar direitinho pra vocês, certo? Função do átrio direito. Receber sangue venoso, então, que tá vindo do corpo, tá? E mandar para o ventrículo direito, que é o que a gente vai ver na sequência, certo? Chegamos, então, no ventrículo direito. Agora, eu só inverti as imagens, ó. A imagem que a gente trabalhou de átrio, eu joguei aqui pra cima. E aqui a gente encontra o ventrículo aberto, né? Pra gente conseguir estudá-lo. O ventrículo direito, tá? Ele vai receber o sangue venoso, né? Que chegou no átrio direito. Então, a função dele é receber o sangue do átrio e ejetar o sangue pra fora. A gente vai, do coração, vocês vão entender pra onde. Só que acontece, existe uma estrutura que vai permitir a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, mas não o seu retorno, tá? É uma espécie de porta que se abre e permite que o sangue saia do átrio e vá parar no ventrículo, mas não permite que o sangue retorne para o átrio. Por quê? Porque no momento em que o ventrículo vai se contrair, tá? Vai fazer uma sístole, depois eu vou explicar melhor, a pressão de sangue faria com que o sangue retornasse aqui para o átrio. E aí não fosse jogado pra onde ele deve sair, né? Que aí pelo tronco pulmonar, a gente vai ver na sequência. Então, eu conto aqui com uma espécie de válvula, tá? Que vai ter essa função, permitir a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, mas não o seu retorno. E essa válvula, na verdade, ela é um conjunto de válvulas. Ela é constituída por três folhetos, três válvulas, três cúspides, tá? Eu tenho um folheto aqui, um outro folheto aqui e um outro folheto aqui. Não dá pra distinguir bem direitinho nessa imagem, né? Mas aqui é um folheto, uma cúspide. Aqui é um outro folheto, outra cúspide. E aqui é um outro folheto, outra cúspide. Essa válvula, tá? Na verdade, como ela é construída por três válvulas, né? Ela recebe o nome de válvula. O que é válvula? Por que eu escrevi, ó? Válvula atrioventricular. Porque ela é constituída por três cúspides, três válvulas. Então, o nome anatômico é esse, válvula atrioventricular. Na prática, muitas vezes, o profissional médico vai chamar simplesmente de válvula, tá? Mas, é só pra vocês saberem que existe, né? Que o nome mais correto, né? Deveria ser descrito válvula. Mas, muitas vezes, né? Simplifica e vão chamar de válvula. Não tem jeito. Essa válvula atrioventricular direita, como ela possui três cúspides, três pontas, ela é conhecida também como válvula tricúspide, tá? Ou válvula tricúspide, certo? Bem, como é que ela funciona? Olha só, imaginem o átrio aqui em cima, o ventrículo aqui embaixo, e as minhas mãos aqui sendo a, formando a válvula. Só tem duas mãos, né? Mas, vamos imaginar que tivesse três cúspides aqui. No momento em que o sangue tem que passar do átrio para o ventrículo, essa válvula tem que abrir. Dessa forma aqui, ó. O sangue passa do átrio para o ventrículo. No momento em que o sangue passou, tá? E o ventrículo vai se contrair pra jogar o sangue, pra injetar o sangue do ventrículo pra fora, essa válvula tem que fechar, ela tem que se encostar assim, ó, porque daí o sangue bate aqui e não sobe, ele vai ter que sair por um outro caminho, certo? Então, ó, válvula aberta, válvula fechada, átrio aqui em cima, ventrículo aqui embaixo. Só que, olha só, a cinta aberta, a cinta fechada. Imagina que essa válvula não parasse aqui, ó, ela seguisse, continuasse subindo, ela ia abrir novamente, ia ficar igual aquelas portas de banheiro de bar, aquelas portas de filme de faroeste, assim, né, em que abre pros dois lados. Então, vejam, ó, válvula aberta, válvula aberta. O que que segura essa válvula, tá, pra permitir que ela abra, assim, ó, mas que no momento em que ela vai se fechar, ela encoste aqui, ó, e não passe desse limite? Essa pequena estrutura aqui que nós vamos chamar de cordas tendinhas, tá? Essas cordinhas aqui, ó, é como se fosse um paraquedinhas, tá? E essas cordas tendinhas, ó, tá, esses cordões tendinhos aqui, eles vão estar se fixando, tá, nas estruturas do miocárdio do ventrículo, tá, em elevações do miocárdio. E nós temos aqui no ventrículo três tipos de elevações aqui do miocárdio. A gente chama essas elevações de trabéculas cárneas, tá? Então, ó, essas trabéculas cárneas, essas travezinhas que nós vemos aqui, ó, tudo que é elevação... Pessoal, mas aí então são os músculos pectíneos. Não, os músculos pectíneos estão no átrio, tá? No ventrículo nós chamamos de trabéculas cárneas. São até parecidos, tá? Mas o nome é trabécula cárnea. Essa trabécula cárnea, ela existe, tá, de três tipos, tá? Existem três tipos de trabéculas cárneas. Um tipo que eu vou mostrar a vocês na prática, que é simplesmente uma elevação. Eu não consigo passar nada por baixo, ó. É só uma... É uma simples elevação. Deixa eu pegar um como exemplo. Essa aqui, ó. Isso aqui é só uma elevaçãozinha. Ou essa aqui, por exemplo. É só uma elevação. Como ela é só uma elevação, eu vou dizer que é uma trabécula cárnea do tipo crista. É só uma cristinha. Ela tá elevada. Vamos imaginar que fosse o meu... Essa capinha aqui do meu passador de slides. Tá colada aqui na parede, ó. Parede do ventrículo, tá? Ou a crista, tá? Vamos botar assim, ó. A crista. Agora, eu tenho outro tipo de trabécula cárnea que eu consigo passar algo por baixo, ó. Quando eu passo algo aqui por baixo, eu digo que essa trabécula cárnea é a trabécula cárnea do tipo ponte, tá? Porque ela é assim, ó. Ela se fixa ali, ali, ó. E eu tenho algo passando que consegue passar por baixo. Não passa nada por baixo, mas só pra vocês saberem. A gente disse que esse segundo... O segundo tipo de trabécula cárnea, esse aqui, por exemplo, ó, eu consigo passar algo aqui por baixo, ó, esse aqui, por exemplo, tá? Eu vou chamar de trabécula cárnea do tipo ponte. E por fim, essas duas não são tão importantes, tá? Só saber que tudo aqui é trabécula cárnea. Agora, por fim, eu tenho um terceiro tipo de trabécula cárnea que ele vai formar um pilar, tá? Esse tipo de trabécula cárnea é do tipo pilar, ele vai ser chamado de músculo papilar. Então, aqui nós temos os músculos papilares, ó. Tem dois músculos papilares aqui, tá? Aqui, ó, músculo papilar. Então, vejam, esses músculos papilares, tá? Que são construídos por trabécula cárnea do tipo pilar, eles se contraem e puxam as cordas tendíneas. E as cordas tendíneas puxam as cúspides e, consequentemente, o sangue não consegue retornar, né? Porque se não, ó, se não tivesse esses músculos esses músculos papilares, desculpa, presos, as cordas tendíneas que estão presas às cúspides, né? Cúspide significa ponta, tá? As pontas aqui, né? Ou seja, da válvula, você teria um prolapso de válvula. A válvula entraria, né? Lá para o interior do átrio. E, uma vez, ó, que ela entrasse aqui, isso permitiria o refluxo. Ou seja, o retorno do fluxo. O fluxo é sangue saindo do átrio e indo para o ventrículo. Se eu não cuidar, o sangue retorna do ventrículo e vai para o átrio. Então, eu chamaria isso de refluxo. Seguindo. Então, essa é a função dessa válvula. O que mais eu vejo aqui, ó? Existe, ó, existe uma parede aqui entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Lá do outro lado está o ventrículo esquerdo. Essa parede vai ser chamada de septo interventricular. Se lá no átrio, entre os dois átrios, eu tinha o septo interatrial, aqui entre os ventrículos, tá? Essa parede aqui vai ser chamada de septo interventricular. No septo interventricular, preso a ele, aquela parede, se eu abrir aqui, se eu cortar essa parede, eu chego no ventrículo esquerdo, existe uma pequena travezinha que vem, ó, do septo interventricular até esse músculo papilar anterior aqui, ó. Essa estrutura é chamada de trabécula septomarginal, também conhecida como banda moderadora. E a função dessa trabécula septomarginal vai conduzir uma parte, tá? Do complexo estimulante do coração. Mas depois eu vou falar de complexo estimulante do coração mais à frente, eu relembro com vocês essa trabécula septomarginal. Por enquanto, só saibam que é uma travezinha que vem do, uma pequena trabécula, né, que vem do septo interventricular até esse músculo papilar. O sangue ele segue, ó, ele chegou no ventrículo direito e ele segue para uma região cônica, tá? Essa região cônica aqui, ó, nós vamos chamar de cone arterial. Ela é uma região cônica, né? Ela vai afunilando para desembocar em uma artéria, em um tronco arterial. E esse tronco que nós vemos aqui, ó, é o tronco pulmonar, tá? Ó, esse tronco pulmonar, certo? Que vai se dividir depois em artéria pulmonar direita, que leva sangue para o pulmão direito, e a artéria pulmonar esquerda, que leva sangue para o pulmão esquerdo. Por exemplo, aqui eu vejo a artéria pulmonar direita, ó, levando sangue lá para o pulmão direito. Ela vem de onde? Desse tronco pulmonar. Leva sangue venoso, né? Então, o ventrículo se contrai, o ventrículo direito se contrai, o sangue é ejetado, depois a gente vai ver ventrículo direito e esquerdo se contrai ao mesmo tempo, mas por enquanto estamos falando só de direito. Se contrai, leva sangue lá para o tronco pulmonar, para as artérias pulmonares e lá para os pulmões, certo? Só que quando o ventrículo relaxa, o sangue tenderia a retornar para o ventrículo, parte do sangue. Só que não pode retornar, porque o ventrículo já está, nesse momento, já está recebendo mais sangue do átrio. Então, eu preciso de uma válvula aqui também, né? Ou uma válva. Nessa região, para permitir a saída do sangue, mas não o seu retorno. É onde entra a válvula do tronco pulmonar. Essa válvula do tronco pulmonar, ela é constituída por três válvulas, ou três meia-luas. Então, muitas vezes, eles chamam de três semilunares, tá? Às vezes, você vai encontrar com válvula semilunar pulmonar, mas, na verdade, a válvula do tronco pulmonar, ela é constituída por três semilunares, por três meia-luas. E como que funciona isso? Eu sempre dou um exemplo com um jaleco, até peguei um jaleco meu aqui para mostrar para vocês como que funcionaria. Não sei se eu vou conseguir mostrar exatamente o que eu gostaria, mas olha só, aqui fica um pouco mais difícil. Vocês estão vendo aqui o bolsinho do meu jaleco, tá? Essas três cúspides, elas são como esses bolsinhos. Cada cúspide, ou melhor, cada semilunar, cada ponta dessa, cada válvula dessa, é um bolsinho desse. Quando o sangue sai, ele sai favorável em relação à válvula, ele esvazia a válvula assim, e ele sai, e vai pelo tronco pulmonar, artérias pulmonares chegando nos pulmões. Quando ele tenta retornar, o que ele faz? Ele vem assim, e ele enche o bolsinho, como a minha mão aqui acabou de encher o bolso. E quando esse bolsinho fica cheio de sangue, como eu tenho o tronco pulmonar aqui, com um bolsinho, outro bolsinho do lado, e o outro bolsinho, como vocês estão vendo lá, os três bolsinhos se encostando, o que acontece? A borda aqui, a borda livre aqui das semilunares, se encostam, e isso fecha o vaso. O sangue não consegue retornar, e aí a válvula está, nesse momento, fechada, não permitindo o refluxo de sangue do tronco pulmonar para o ventrículo. Professor, e se voltar sangue? Calma que a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Então vejam, no momento da sístole ventricular, o ventrículo se contrai, joga sangue, o sangue sai, no sentido favorável ao bolsinho, e quando o sangue tenta retornar, ele enche o bolsinho, e uma vez que ele tenha enchido esse bolsinho, essas estruturas se encostando, não deixam o sangue retornar, porque ocluem, fecham a luz, o lúmen, a abertura do vaso, e esse sangue não consegue retornar, e daqui a pouco vai vir outra sístole. Então é assim que funciona essa válvula do tronco pulmonar, a gente vai falar mais de válvula daqui a pouquinho. Encerramos por aqui, e até a próxima aula, Sistema Circulatório Parte 3. Um abraço!